Bom dia meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speed & Work Informática. Pessoal, eu estou finalizando aqui mais uma reforma, né? E na semana passada eu estava fazendo o assentamento desse porcelanato aqui na área de serviço, com o moeirinho do fundo, né? Então já ficou pronto, o pessoal já está mexendo também nos armários fazendo a reforma, né? E a gente sabe, o profissional sabe que no decorrer das obras pode ocorrer aí, né? Alguns pequenos desacertos, onde muitas vezes a gente precisa refazer o trabalho que a gente está executando, né? E no meu caso não é diferente. Então quem trabalha com acabamento sabe, principalmente quem trabalha com porcelanatos retificados. O que aconteceu aqui? Eu fiz, né? O recorte daquele ralo, né? Instalei essa peça aqui, tá certo? Vim fazendo o trabalho. Só que na hora que eu estava fazendo a instalação da mesma, eu percebi, né? Que esse canto aqui, ó, exatamente no da modelo aqui, ó. Na hora que eu estava fazendo o assentamento, provavelmente a peça, ela apertou na outra, acabou fazendo o que? Estourando a pontinha aqui, ó. Para observar que até passei um rejunte aí. Acabei de passar um pano, né? Só que a gente percebe que mesmo passando o rejunte, isso aqui, ó, fica visível, né? E eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que trocar. O cliente não viu, não falou nada, né? Ou se ele viu, ele não falou nada pra mim. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que ter consciência de que algo não ficou legal pra você. Provavelmente as pessoas vão ver também. Eu ainda tenho placa, tenho mais uma caixa, duas caixas fechadas, né? E eu vou ter que stratificar essa peça. Porque assim, o que vai acontecer aqui? Mesmo que você passa a rejunte, né? Nessa forma pra tampar, o que vai acontecer? Conforme vai lavando o local, vai lavando, isso aqui vai acabar soltando. Não adianta você fazer esse tipo de remenda, porque vai aparecer depois, né? E essa placa, ela ficou exatamente na frente aqui. Então, quando eu sair da cozinha, que eu entrar na sala de serviço, vai aparecer, né? Então, o que eu vou fazer? Mais pro final da semana, ou seja, terça-feira, eu vou retirar ela, tá certo? Vou quebrar com tudo cuidado. E vou fazer o quê? Vou trocar essa placa aqui. Porque é como eu sempre falo, não adianta você deixar pra trás, que a pessoa vai ver e falar, poxa, essa peça quebrou, né? Por que você não trocou ela, entendeu? Então, eu prefiro, muitas vezes, tirar e perder mais uma meia horinha do dia, tá certo? E fazer o trabalho de acordo, entendeu? Então, a dica é essa. Se você quebrou uma pontinha no porcelanato, né? Ah, Paulo, mas por que você, na hora, você não tirou? Ah, pessoal, na verdade, na hora eu não tirou por quê? Porque eu tinha feito o recorte, porque eu tô tão bonitinho, tá vendo? Aí eu pensei comigo, eu vou deixar, eu vou passar um rejunte pra ver, né? Se ficar bom, beleza. Se não, né? Eu troco. E aí, serviu pra eu fazer esse vídeo pra vocês aí. Então, felizmente, né? Vou ter que retirá-la, vou ter que sacrificar ela, tá? De maneira que eu não venha quebrar as outras e trocar mesmo. Beleza? Então, é o seguinte, nesse caso, o rejunte não vai cobrir, é como eu sempre falo, o rejunte não esconde defeito. Tá? Ele pode até disfarçar, mas, quando você olhar na paginação todinha da área, né? Você vai se deparar com uma peça quebrada e isso vai incomodar, né? Com certeza, principalmente o dono da casa, que ele vai ver essa peça quebrada, vai falar, Poxa, o que que o pedreiro não trocou, né? Então, é isso aí. Então, vamos fazer a coisa certa pra gente ficar tranquilo. Beleza? É isso aí. Para mais informações, inscreva-se no canal, ativa o sininho, que eu tenho certeza que irá te ajudar de todas as maneiras que você precisa, principalmente, na questão de acabamentos aí. Já diz, a palavra já diz, acabamento, né? Então, a gente tem que fazer o serviço pra ficar perfeito. Valeu? É isso aí. Fui, um abraço e até mais. Tchau, tchau.